Olá, meu nome é Adriana Cinelli, sou da Excellence Brokers. E se você quer conhecer uma casa onde a estrutura de conforto foi levada muito a sério, então acompanhe nosso vídeo até o final. A entrada a gente já conta com um pé direito super alto, trabalhado em madeira, um lustre incrível e o primeiro lavabo já fica junto à porta. Pra fechar essa vista deslumbrante do jardim. Na sequência, uma passagem em vidros para trazer a natureza para dentro de casa. O living principal é muito aconchegante e intimista. Paredes em pedra, uma super lareira. Além disso, a gente também conta com ar-condicionado para os dias de verão e um pé direito muito, muito amplo. Música barbara para 12 convidados mas o que vocês não sabem é que o detalhe está embaixo da mesa é isso com o design do jeff miller e comprado na firma casa os pés da mesa são folhados a ouro é isso mesmo aqui a cozinha gourmet da dona da casa ela ama cozinhar e receber as amigas todos os appliances especiais estão guardados por aqui e ela fez essa porta divisória que assim se necessário fecha-se e essa área fica completamente isolada da cozinha gourmet a gente chega na cozinha principal aqui e lá todos os armários são da kittins chegamos no espaço gourmet duas super mesas e por aqui churrasqueira chapa e forno de pizza além de geladeira para acomodar toda a bebida da dos convidados e essa varanda é o máximo piso em cruzeta móveis casual lareira gás no centro do de todo o ambiente e por aqui um todo olha que bacana ele desce por trilhos e e isola todo o ambiente e aí e aí e aí e aí e aí e aí o home tem seu próprio lavabo e portas enormes de frente para o jadinho a partir do home temos duas suítes para os hóspedes ficarem aqui no terra e aí 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 um spa da casa com TV, sala de descanso, sauna seca com vista panorâmica para o lado de fora e aqui a cama de massagem. Também podemos fazer uma massagem, monta-se a cama por aqui e o banheiro de apoio. Tudo isso sempre virado para o jardim. Olha que conforto! Um elevador, podemos ir para os quartos e para a garagem. Saindo do elevador, a gente já cai de frente com a suíte master, mas a gente vai deixar ela para o final. Vamos conhecer a terceira suíte aqui, do complexo de seis. A escada é toda em mármore e esse piso maravilhoso que cobre a casa toda é da Nel Bambu. Mais uma suíte, o closet é da Kitchens, assim como todos os demais da casa. Aqui também a gente tem ar-condicionado e TV, que também tem em todas as demais. Aqui começa a suíte master, uma sala privativa para o casal e olha que bárbara a cachilharia. Você pode abrir, ela tem um respiro e você abre a janela por completo ou deixa apenas uma ventilação. Ela é de PVC, revestida por madeira e aqui é tudo acústico, completamente isolado o barulho. O banheiro do casal tem duas pias separadas e no meio, dois chuveiros. As pias são importadas da Gal, assim como os dois lavabos lá de baixo. E no meio, uma banheira deliciosa, onde você vai assistir o seu programa favorito, enquanto se delicia com o banho e a vista. Closet e quarto principal. A suíte master a gente já chega nessa chese super gostosa, paredes revestidas em palha, uma combinação de fotos maravilhosas, incríveis, de muito bom gosto. E pra cá, uma cama super ampla, painel de madeira, super TV, som ambiente, iluminação diferenciada. E pra fechar, a gente ainda tem uma tela mosqueteira bem especial. Automatizada. E fechamos com uma vista esplendorosa do jardim. E fechamos com uma vista esplendorosa do jardim. Chegamos agora no último pavimento da casa. Logo aqui na entrada, a gente tem a adega, com parte dela aclimatizada. E na sequência, um amplo goceiro. Essa é o acesso pela garagem, que tem um lavabo bem colado. A garagem é fechada, imensa. É pra mais de seis veículos. Cabe carrinho de golfe, bicicleta, moto e o que mais você quiser. E a surpresa fica por conta dessas portas em PVC, com uma estrutura que é incrível. E eu quero que vocês confiram. Tenho certeza que vai ser um destaque pra vocês. Essa é a central elétrica da casa. Próxima parada são as imensas caixas d'água e todas as bombas da casa. Por aqui a gente tem pressuridador de água, aquecimento da piscina, elétrico e solar e todas as bombas que abastecem a casa. A última porta a gente tem um enorme no-break e o gerador da casa. Impressionante a estrutura da casa, que também tem poço artesiano, reserva, cisterna e muito mais. E pra fechar, a gente tem dois dormitórios pra funcionários que dividem um banheiro por aqui também. O jardim da casa tem irrigação e a casa é completamente automatizada. Luz, som, TV e câmeras. E a piscina tem um formato muito diferenciado. Além disso, tem aquecimento solar e elétrico. E pra fechar, vou aproveitar, tirar meu sapato e dar uma entradinha na piscina. Só pra refrescar. Ai, adorei! Tchau! 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 E aí, qual a inspiração que você teve hoje? Se você gostou e tem algum amigo que gosta, além da parte de decoração, também de toda essa estrutura, compartilha com ele. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve em nosso canal. Temos casas lindíssimas que sobem por aqui todas as semanas. E eu te vejo na visita ou no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho